Italuís, Maiobão, Cidade Operária, Castelão, Bom Preço, todas essas palavras têm um sinônimo, João Castelo. São obras emblemáticas, marcas do político que perpassam o tempo. Quase 40 anos se passaram, desde que Castelo foi governador do Maranhão. Mas como não lembrar de todas as obras realizadas, como a aprovação da lei do bilhete único, por exemplo? Quem viu de perto só guarda um sentimento, o de gratidão. Quando ele foi governador, eu consegui entrar no serviço público e estou até hoje no serviço público por conta dele. Um dos melhores governadores que nós tivemos aqui no Maranhão chama-se João Castelo. Pelas suas obras, ele construiu muitas obras, ele foi um político muito humano, que ajudou muita gente. Muita gente se empregou no governo dele. Esse mandato começou em 1979, uma indicação do então presidente Ernesto Geisiel, em um tempo em que as eleições ainda eram indiretas. Mas isso nunca impediu que João Castelo Ribeiro Gonçalves fosse citado como um dos melhores governantes que o Estado já teve. Seu Edson lembra bem da trajetória do político. Eleitor fiel e morador da cidade operária há 30 anos, ele conta que naquela época em que ele foi contemplado com uma das 7 mil casas construídas, no conjunto considerado um dos maiores da América Latina, o Maranhão, era um canteiro de obras. O governador trabalhou muito pela comunidade, não só da cidade operária, mas de São Luís toda. A gente sente isso aí, né? Trabalhou bastante. No tempo de governo de João Castelo, São Luís era um verdadeiro, o Estado do Maranhão todo, a gente conhecia como verdadeiro canteiro de obras. Estou do lado aí. No próximo ano, esse simpático senhor de sorriso fácil completaria 80 anos. Filho de Tales, do Amarante Ribeiro e Maria Antunheta Cruz, o menino do interior de Caxias, veio para a capital cheio de sonhos. Ele se tornou doutor e trabalhou no Banco da Amazônia. Antes de ser governador, foi deputado federal por duas vezes. E pós-governo, ele foi senador e ainda voltou à Câmara Federal por mais três mandatos. Não dá para esquecer o brilhante trabalho como prefeito de São Luís. Quando ele prolongou a litorânea, requalificou as avenidas dos holandeses, Santos Dumont, Mário Andreasa e Nossa Senhora da Vitória. Além de querer desenvolver o Estado e a capital, o castelo tinha uma grande preocupação. A geração de trabalho e renda, ele conseguiu empregar muita gente, mudou vidas e construiu histórias. Foi no décimo encontro de esposa de prefeito, realizado no CES, na Rua Osaldo Cruz. Eu cheguei lá, entrei na fila, na despedida das esposas de prefeito com ele, e contei minha história, que eu estava separada recentemente, queria trabalhar. E ele mandou que eu fosse no Palácio procurar o Coronel Gedeão no dia 19 de novembro. Então, com uma semana, a minha nomeação chegou na minha casa. Então, eu sou grata a Deus, primeiramente, às minhas conquistas e a Ele. Porque todas as minhas conquistas, todas, sem exceção, eu devo a Deus e a João Castelo. Eu, como funcionária pública, admitida no governo dele, fui muito bem beneficiada. João Castelo mudou a minha história de vida, como mudou também a história de milhares e milhares de maravilhosos. Aos 79 anos, João Castelo partiu, deixando sua família, amigos, um legado e muita saudade. Mas, sem sombra de dúvidas, ele vai continuar vivo, em tudo o que construiu. Mas, sem sombra de dúvidas, ele vai continuar vivo, em tudo o que construiu. E aí